Olá, pessoal! Hoje vamos testar o Shadow Defender. Não é um antivírus, é um software de virtualização. Ou seja, quando ativado o modo de virtualização, como vamos fazer agora, neste caso, ele vai sair do modo de virtualização quando o desligamento do computador, agora ativado o Shadow Mode, todas as modificações feitas neste ambiente, nesta máquina, não serão gravadas. Ou seja, se esta máquina for contaminada por vírus, trojãs, rug softwares, na reinicialização, eles irão desaparecer. O Shadow Defender consome 3,2 MB, um consumo extremamente baixo de memória RAM. Bem, separei aqui uma lista de alguns links nocivos, não precisam muitos, para testarmos o poder de proteção do Shadow Defender sobre este computador. E vamos começar o nosso teste. Como vocês podem ver, os trojãs estão se instalando na máquina. . . . . . Vamos lá. Este é um falso antivírus. E este último também é um falso antivírus. Este é um falso antivírus. Como vocês podem ver, a máquina está bem comprometida. Vou aqui fazer o download de um software legítimo, o CCleaner. Verifiquem que este é o instalador do CCleaner. Vou gravar este arquivo na minha máquina real, Commit by Shadow Defender. Isto quer dizer que, na reinicialização, todos os arquivos relativos aos trojãs e também ao RUG Software, aos falsos antivírus, irão desaparecer. Mas este, não, porque foi gravado na máquina real. Bem, vou reinicializar agora o computador e retorno em seguida para verificarmos antes. Vamos ver se eu consigo iniciar o malwarebytes. Está atualizado. Vamos verificar o nível de contaminação desta máquina. Retorno em seguida. Durante o escaneamento com o malwarebytes, já fui interrompido algumas vezes por este alerta deste falso antivírus. Retorno ao final com os resultados. Bem, ao final do teste do malwarebytes, de sua verificação, 19 objetos infectados foram encontrados. Backdoors, stolen data, trojãs, spyware, malware trace, enfim, uma grande quantidade de agentes nocivos. Vejam o trojã, no caso, o falso antivírus em ação. Não vou excluir os arquivos. Vou agora reinicializar o computador. E volto em seguida com uma nova verificação. Acabei de reinicializar o computador. Não estamos em Shadow Mode. Sem antivírus ainda. Sem antivírus ainda. E sem nenhum trojã ou RUGS software rodando na memória. Não vejo nada estranho presente na memória. Vou agora novamente fazer um escaneamento com o malwarebytes e retorno em seguida com os resultados. Ao final da verificação do malwarebytes, nenhum objeto infectado foi encontrado. Como vocês puderam ver, o Shadow Defender manteve a máquina protegida. Mesmo ela tendo sido infectada, na reinicialização, todos os arquivos nocivos desapareceram da memória e da máquina virtual. Este arquivo instalador do CCleaner foi registrado, foi gravado no computador real e se mantém aqui. operacional, operacional inclusive. operacional, 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 operacional. Bem, amigos, este foi um vídeo para demonstrar o poder de proteção do Shadow Defender, um excelente programa para ser usado junto com o antivírus, junto com uma suíte de segurança. Deixe seus comentários, sugestões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima!